E iniciamos este evento científico promovido pelo IA e por esse grupo de estudo e projeto de pesquisa sobre os impactos das novas morfologias do trabalho contemporâneo sobre a vida de a saúde dos trabalhadores e trabalhadoras. Este evento científico, ele tem que ter a duração de mais ou menos uma hora, uma hora e vinte, no máximo uma hora e meia, e ele está sendo transmitido diretamente pela transmissão ao vivo do IA, normalmente de boa qualidade, nós saudamos todos que estão nos assistindo à distância e cumprimentamos de uma forma muito efusiva os que estão presentes aqui, de forma presencial, participativa, e que, considerando as adversidades do clima de São Paulo e das chuvas que estão sobre São Paulo já há alguns dias, e principalmente o dia de ontem, nós consideramos que a presença de vocês é uma presença heróica. Eu sei que havia 94 inscritos e acredito que parte ficou, espero que não tenha ficado em nenhum alagamento e nem tenha se afogado, mas por prudência tenha evitado vir para esse lado da cidade, então, quem pode vir, quem está aqui, é saudado com muita alegria. Queria fazer menção especial, é a minha forma de ser, normalmente eu faço as menções nominais que eu alcanço fazer, a doutora Arline Arcuri, que é uma pesquisadora super reconhecida e conhecida do quadro da Fundacentro, e que lá dirige, no momento, os estudos, o foco principal de novas tecnologias, e particularmente as nanotecnologias e os nanomateriais. E queria agradecer a sua presença, Arline, que você nos dá uma força, e ao mesmo tempo ajuda a construir um enlace de cooperação com o grupo que trabalha com você. Jorge Pontes não está aqui não, eu achava que ele iria vir, mas ele trabalha com você, não? Não pode vir. Muito bem. Queria então cumprimentar, queria cumprimentar também os membros do grupo de estudo que estão aqui, na verdade nós somos 11, temos 4 membros aqui, no auditório aqui na sala Alfredo Bosi, a presença de Fábio Alexandre Dias, aqui na frente, a presença de Gilmar Ortiz, que nos dá a alegria da sua presença mais uma vez, a presença de Wendy Leddy, que enriquece também a nossa presença aqui, além do doutor Renan Bernard Calil, que exemplifica um exercício que eu queria que fosse repetido ou que se ampliasse. Na reunião anterior, que foi a primeira, ele estava aqui como um ouvinte, depois ele fez uma intervenção, fez comentários, fez perguntas, e ao final do nosso encontro nós conversamos, depois marcamos um dia, um horário, um dia almoçamos juntos, e ele foi convidado a integrar o grupo de estudos, não só a integrar o grupo, como também a ser o palestrante desta tarde, eu estou super feliz que você está aqui. Pode acontecer com outros que nos visitam, alguns que já estiveram na reunião anterior, e outros que estão chegando. Eu vou deixar para fazer uma rodada de apresentação mais adiante, porque possivelmente nós vamos ter uma ampliação desse quadro, mas eu vou depois pedir que cada um se apresente, e fora os que já são conhecidos, e é uma alegria estar aqui com vocês. Este evento, o segundo evento, ele, primeiro, ele significa segundo de uma série que começou em dezembro, e que vai prosseguir o ano inteiro. Já estamos com as datas marcadas para todos os eventos de fevereiro, que é hoje, dia 11, até dezembro, inclusive com essa sala reservada. Uma sala muito valiosa, muito disputada. E essa sala já está reservada. A próxima reunião, no final eu vou anunciar de novo, vai ser também dia 11, só que é de março, e temos como convidado o professor Arnaldo França, Mazei Nogueira, da FEA, que vai falar sobre as falácias do empreendedorismo. E ele se encontra voltando de um estágio de trabalho em Portugal, em Coimbra, mas ele confirmou que estará aqui na reunião de março. Temos mais outros já que estão sendo convidados, e esses eventos serão mensais. O grupo de estudos, ele se reúne, voltará a se reunir quinzenalmente, então o grupo de estudos foi constituído a posterior, e ele não está fechado. Ele está aberto, costumbrinho, tanto para sair, mas principalmente para entrar. E por consideração ao grupo, queria mencionar a Ariana Seles Alcântara, que está em atividades acadêmicas na Faculdade de Saúde Pública esta tarde, o Bruno Chapadeiro Ribeiro, que também está em atividades acadêmicas na Faculdade de Saúde Pública nesta data, a Christian Oliveira Benevides Sanches Leal, possivelmente está nos assistindo, ela é de Salvador, e ela deve estar assistindo à distância. Se estiver nos vendo, um abraço para a Christian. Fábio está aqui conosco, já foi apresentado, o Gilmar está conosco, aqui também já foi apresentado, a Ludmilla Costec Abílio, foi a palestrante de dezembro, a base dela é Campinas, e ela também pediu para justificar a ausência dela hoje, por razões também logísticas. A Nilce Helena Paula dos Santos, nossa companheira do grupo também, tem base em Ribeirão Preto, trabalha em Ribeirão Preto, possivelmente esteja também assistindo pela transmissão, vem fazendo um belo trabalho no grupo. O Paulo Bersen Mendes, que não está no momento, o doutor Renan, que está aqui ao meu lado, a Tarsila de Almeida Santos Machado, Mazer, que é da cidade de Franca, também à distância, e o Wendy, que está aqui conosco, que é de longe, mas está perto. Ele nasceu longe, mas ele está pertinho de nós, trabalha conosco, estamos felizes pelo Wendy, e por todos, e por todas que integram esse grupo. Depois eu vou fazer uma rodada com vocês. Quero lembrar que o projeto foi, é um projeto que foi apresentado aqui no IAR, mais ou menos em julho, e foi aprovado em agosto, e foi iniciado em setembro do ano passado. Inicialmente previsto para dois anos, mas ele tem previsão, possibilidade de ser ampliado, e estendido no tempo, se ele se mostrar aderente ao próprio projeto, aos prazos e aos produtos esperados. E ele foi enunciado, enunciado como, tendo como objetivo geral, investigar, analisar, magnificar a visibilidade, e socializar o conhecimento a respeito dos impactos das novas morfologias do trabalho, sobre o viver, o adoecer, e o morrer de trabalhadores e trabalhadoras, buscando apoiar e subsidiar o movimento social de trabalhadores em sua luta. E eu não trouxe o jeito por escrito, mas eu vou só mencionar os tópicos. Contra a destruição de postos de trabalho e a exclusão de pessoas. É o primeiro item. O segundo, contra a precarização do trabalho, em todas as suas formas. Terceiro, contra os modelos de organização e gestão do trabalho, que prejudicam o curso da vida, produzem sofrimento e doença, e provocam morte precoce e evitável. E por último, subsidiar e inspirar, ou subsidiando e inspirando também, a luta pela criação e adoção de morfologias de trabalho mais inclusivas e éticas, que respeitem e valorizem as pessoas como condição sine qua non para o desenvolvimento humano, sustentável e socialmente mais justo. Eu me abstenho de dar mais detalhes sobre o projeto, como eu tinha feito na primeira reunião, em função do foco, vamos dizer assim, que vai ser a palestra do doutor Renan. Mas eu queria, ao dizer essas palavras, dizer que o projeto está aberto, e não é um projeto fechado, não é uma maçonaria, nem uma confraria, ele é transparente, aberto, dinâmico. Quem quiser conhecer mais, quem conversa comigo, telefona, me aborda aqui, manda um e-mail, uma mensagem qualquer. nós temos várias formas de aproximação e inserção. E a principal delas, aqui na USP, é a de fazer pontes com as próprias unidades e pessoas e profissionais e grupos de pesquisa e de estudo. Primeiro, da Universidade de São Paulo, depois, as universidades públicas, estaduais e federais, no Estado de São Paulo, e, em seguida, instituições, não quer dizer no tempo, mas, vamos dizer, progressivamente, com todas as entidades e instituições que se dedicam à pesquisa e ao estudo das condições de saúde e segurança dos trabalhadores e trabalhadoras, porém, com a premissa e a condição de fazer sempre, em parceria, de forma ativa e transparente e participativa, de fato, com o movimento social de trabalhadores. Nós estamos em entendimento intenso, intensivo, de construir essas parcerias com o Diasat, com o Diasi, vou ter uma reunião amanhã, com a CUT, eu estive ontem, um encontro de trabalho que prevê exatamente essa aproximação. O nosso companheiro Gilmar, que está aqui fazendo uma aproximação com outras entidades do movimento social, particularmente com a pastoral operária, a quem ele está vinculado, e está aberto para que haja participações ampliadas, inclusive de uma forma mais visível e presencial, se possível, aqui, porque aqui é um lugar que, por definição, tenta dialogar com a sociedade. E dialogar com a sociedade significa ter aqui os trabalhadores e as trabalhadoras e os movimentos sociais. É uma iniciativa que tem essa finalidade e não abre mão de ficar aqui apenas com divagações, vamos dizer, científicas ou técnicas, se não tiver a legitimidade da presença e da participação efetiva dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos movimentos sociais. Ao dizer isto, estou ampliando o convite e aproveito para apresentar o doutor Renan. como eu disse, o Renan esteve aqui ouvindo agora, ele já é do grupo de estudo e hoje é palestrante. Você pode ser o próximo membro do grupo de estudo e palestrante. Não que esteja fazendo leilão, mas está fazendo sempre um convite de inclusão. Essa é uma característica desse projeto e da minha pessoa também. O doutor Renan, que eu tenho aqui, se tiver algum erro, e você corrige, na ordem, como está anunciado, doutor e mestre em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, mestre em 2012, doutor em 2019, especialista em Direito aplicado ao Ministério Público do Trabalho pela Escola Superior do Ministério Público da União, em 2014, graduado em Direito com especialização em Direito do Trabalho e da Segurança Social pela Faculdade de Direito aqui da USP, graduado em 2008, tem experiência na área de Direito com ênfase no Direito do Trabalho. Aqui está com o pesquisador do Grupo Pesquisa, Trabalho Escravo Contemporâneo e também, já é do nosso também, mas esse é do, deve ser dentro do Ministério Público. E lembraria que o seu mestrado em 2012 teve por título A Organização e a Atuação Coletivas dos Trabalhadores Informais dos Pontos Sindicatos, Cooperativas e Associações. E o doutorado em 2019 é este que ele vai aqui fazer uma síntese, Capitalismo de Plataforma e Direito do Trabalho, Crowdwork e Trabalho sob Demanda por Meio de Aplicativos. O orientador foi o professor Otávio Pinto e Silva da Faculdade da USP aqui em São Paulo. eu queria saudar os que chegaram também, se quiserem vir mais para cá, tem lugares mais confortáveis aqui. Aí está, é só para, me chamam os retardatários. Boa tarde. Ao final nós vamos dar uma rodada de apresentação, mas isso, aí é melhor, não é? Deixa lá para os retardatários e, bom, atrasados. não as pessoas atrasadas, mas chegarem atrasadas. Renan, você vai sentar aqui, eu vou sentar aí, ou talvez até eu sento aí, mas eu vou sentar aqui. São 12h15, você usa o seu tempo que você tiver. Nosso projeto é, que lhe fale mais ou menos entre 50 minutos e uma hora. Vamos abrir para debate, o teto da reunião é 3h30 e também poderemos receber creio que dos que assistem à distância me confirma poderá mandar as suas perguntas, não? Isso, obrigado. E, antes de terminar, vamos fazer uma rodada para que vocês tenham a oportunidade de conhecer quem está aqui e também serem conhecidos. Obrigado, Renan, porque você veio dali para cá e agora já é palestrante. Bem-vindo. Renan, boa tarde a todas e todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao professor Renan pela apresentação, pelo gentil convite para eu falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado. O professor Renan fez minha apresentação como pesquisador, eu acho que no anúncio também do evento foi mencionado que eu sou procurador do trabalho, eu sou membro do Ministério Público do trabalho, mas só para fazer um esclarecimento muito rápido, eu estou aqui como pesquisador, não estou falando do nome da instituição ou nada, estou só apresentando os resultados da pesquisa que eu concluí o ano passado do meu doutoramento. Então, o meu objetivo com vocês hoje é expor alguns conceitos que eu trabalhei na tese e mais importante do que isso, que eu acho que é o mais rico, que ajuda a gente a entender quais são as transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho e como que a gente pode pensar em intervenções para proteger os trabalhadores. Quero, enfim, descrever bastante todos os resultados que eu consegui encontrar, todas as características dos trabalhadores e depois, no final, fazer uma breve apresentação da proposta que eu apresentei para regular essa forma de trabalho e também esperar que vocês possam contribuir, enfim, apresentar as reflexões que vocês já tenham, afinal de contas, a disseminação do trabalho nessas plataformas não é algo, é algo novo, mas não é inédito. As plataformas estão aí desde 2014, pelo menos, fazendo parte do dia a dia das cidades e da gente também. para começar e tentar estabelecer de uma forma inicial os conceitos que eu estou trabalhando e do que eu estou falando, na minha tese eu trabalhei com a ideia de capitalismo de plataforma e de uma forma muito sintética e rápida, o que eu quero dizer com isso, o que está por trás desse conceito, que ideia que eu quero transmitir quando eu estou falando disso. As plataformas digitais, elas fazem parte de um movimento que se intensifica muito no mundo do trabalho há 10 anos pelo menos, que é o uso dessas infraestruturas, vamos colocar dessa forma, em que elas atuam numa lógica inicialmente de intermediação. Então, essas plataformas digitais se vendem inicialmente como se fossem meios neutros, progressistas e abertos, em que os usuários, tanto quem quer prestar um serviço, quem quer oferecer um produto, como quem quer comprar, preencheriam essa plataforma. Inicialmente, é dessa forma que elas se apresentam. Contudo, quando a gente vai olhando com uma atenção um pouco mais aprimorada sobre o que a gente está falando e como que essas plataformas se configuram, a gente começa a identificar que, na verdade, essas plataformas, os proprietários dessas plataformas, elas, de alguma forma, elas conseguem modular o tipo de circulação econômica que está ocorrendo dentro delas. De que forma? O uso de algoritmos, o uso de protocolos, o uso de classificações que elas utilizam a partir dos dados que elas colhem e elas estão em uma posição privilegiada para coletar os dados das transações que acontecem entre elas, porque elas, fazendo a intermediação, elas conseguem coletar tudo isso, elas conseguem não só induzir, mas também promover e produzir o tipo de circulação digital que está ocorrendo dentro delas. Então, isso é um elemento que eu acredito que é importante dimensionar do que são essas plataformas. As plataformas, em linhas gerais, elas operam em três camadas que são importantes também para a gente entender o papel que elas desempenham. o primeiro papel, a primeira camada, na verdade, é uma camada em rede. As plataformas dependem muito que uma grande quantidade de pessoas utilizem ela buscando um serviço ou um produto, que também exista uma grande quantidade de pessoas oferecendo um serviço ou um produto. A partir dessa lógica, elas se tornam mais valiosas, porque tem muita gente utilizando, de alguma forma, todo mundo acaba identificando essa plataforma como uma referência dentro do mercado ou do nicho econômico que ela está inserida e ela vai se aprimorando. O problema do outro lado é que leva a uma certa monopolização em oligopólio de mercado a partir do momento em que ela se torna muito grande e muito forte. A segunda camada em que essas plataformas operam é uma camada de infraestrutura, porque essas plataformas, de alguma forma, elas acabam construindo uma infraestrutura digital em que as pessoas acessam elas para realizar trocas econômicas. E é a construção e o aprimoramento dessa infraestrutura digital que agrega o valor que ela consegue se desenvolver na sociedade. E o terceiro é a grande quantidade de informações e dados que acaba atravessando essas plataformas e que elas conseguem também atingir um valor e uma importância muito grande dentro do setor econômico que elas estão operando. Então, é importante ter em vista esse papel e essa lógica de funcionamento que as plataformas acabam adquirindo. E eu acabei usando essa expressão de capitalismo de plataforma que alguns sociólogos na Inglaterra e na Alemanha têm usado como uma forma de se contrapor a uma outra caracterização desse fenômeno do avanço das plataformas na sociedade que ficou muito conhecida há uns quatro ou cinco anos atrás que é o da economia de compartilhamento. Quando essas plataformas vieram ao mundo e começaram a se disseminar elas se vendiam muito como se elas estivessem fazendo com que as pessoas estivessem utilizando bens que elas não estavam utilizando bens que estavam guardados ou que não estavam sendo economicamente tendo uma função e que elas conseguiam colocar no mercado e avançar e fazer um dinheiro ser gerado a partir disso gerar alguma riqueza a partir daí. A ideia de apresentar o capitalismo de plataforma e caracterizar esse fenômeno dessa maneira é colocar as plataformas dentro da lógica do modo de produção que predomina na organização da sociedade hoje em dia que é o capitalismo e também colocar que as plataformas operam e têm uma lógica empresarial como qualquer outra empresa. Então, quando a gente fala capitalismo de plataforma a gente está caracterizando essas plataformas digitais como se elas fossem qualquer outra empresa. evidentemente elas têm as peculiaridades delas elas têm suas características próprias mas o modo pelo qual ela existe que é enfim desenvolver uma atividade econômica e oferir lucro com o produto dessa atividade é a mesma lógica que qualquer outra empresa se cria. Então a ideia de colocar que elas fazem parte do sistema capitalista que elas estão operando sob essa lógica é a partir daí. E daí tem dois elementos que enfim dois sociólogos ingleses que eu estudei bastante para trabalhar esse conceito que é o Paul Langley e o Andrew Leishaw que é do ele vai colocar duas características essenciais para quem está estudando o mundo do trabalho e olha para as plataformas digitais e tem que se atentar é do o Aploitation que na verdade é o neologismo que ele usa entre apps e exploitation exploração em inglês e o Venture Capital o Aploitation o que ele está querendo transmitir a partir daí é que as plataformas em razão delas se colocarem como esses meios neutros abertos que na verdade se apresentariam dentro de uma lógica diferente da lógica empresarial tradicional elas acabam precarizando as condições de trabalho de uma forma muito mais intensa então quando a gente olha para as plataformas de uma forma geral o vínculo tradicional de emprego e eu vou falar um pouquinho disso mais adiante ele acaba sendo muito raro a maior parte dos tipos de contrato que ocorrem nas plataformas digitais quando existe algum tipo de contrato é o contrato de trabalho intermitente ou o contrato de curto prazo contrato por prazo indeterminado tradicional que a gente conhece ele é praticamente inexistente nas plataformas digitais ou então o trabalho autônomo que é uma forma de trabalho que não tem qualquer espécie de proteção social para os trabalhadores a outra nota característica que eles utilizam do venture capital que é um elemento que é importante a gente ter em mente quando a gente olha para as plataformas o venture capital ou capital de risco são formas de se investir na economia e tentar obter ganhos com investimentos em que é uma postura muito agressiva de fundos que operam nessa lógica então o que eles buscam é um crescimento muito rápido acentuado das empresas que eles estão colocando dinheiro para obter um retorno também muito grande num curto espaço de tempo quando o investidor opera dentro dessa lógica ele opera com um grau enfim tem um comportamento de risco muito acentuado e uma das características mais que chamam atenção da postura de quem investe nisso e das empresas que estão oferecendo algum tipo de retorno para esses investidores é a tentativa de minimizar ao máximo e a todo custo o que se paga para os trabalhadores que se ativam nessas empresas no caso que a gente está falando aqui das plataformas digitais então é importante também ter enfim isso em mente que as plataformas digitais tem uma inserção e uma presença muito grande desses fundos de venture capital ou capital de risco avançando aqui então dentro desse cenário de capitalismo de plataforma e de avanço das plataformas digitais existem algumas características do trabalho que passam a ganhar novas configurações se a gente olha para o capitalismo industrial do pós segunda guerra mundial se a gente vira e pensa no tipo de commodity que foi a característica mais marcante daquela época que de alguma forma ajudou a modular não só o direito do trabalho como o sistema de proteção social do trabalhador quando a gente pensa no produto na commodity que caracterizou o pós segunda guerra mundial vai ser o carro automóvel tanto nos países do Atlântico Norte das economias industrializadas do Atlântico Norte como até no Brasil depois a partir dos anos 60 que tem uma expansão mais acentuada da indústria automotiva o automóvel ele é o símbolo da economia de mercado em que de alguma forma se identifica o trabalho médio dentro do do que deve ser regulado a partir dentro dessas indústrias quando a gente vê a virada para os anos 2000 2010 o automóvel não é mais evidentemente um commodity que é símbolo dos nossos tempos a commodity que é símbolo dos nossos tempos hoje que todo mundo de alguma forma tem uma vivência muito grande passa muitas horas do dia ligado a essa commodity é o telefone celular as pessoas fazem coisas infindáveis com os telefones celulares hoje então essa presença muito grande no nosso dia a dia faz com que diversas fronteiras que eram mais ou menos claras anteriormente elas passam a se ficar um pouco mais nebulosas então o que é trabalho o que é lazer o que é uma estrutura capitalista o que é uma estrutura pré-capitalista diversas delimitações que eram mais ou menos delimitadas anteriormente elas passam a ficar um pouco mais passam a se miscluir um pouco mais e isso e uma das coisas mais notáveis disso é como todo mundo está a todo tempo disponível para todo mundo inclusive para o empregador então hoje em dia quando a gente manda uma mensagem e daí tentando não falar tanto das relações pessoais mas das relações de emprego de trabalho quando a gente manda um e-mail de trabalho hoje mesmo que a gente mande fora do horário de trabalho as pessoas têm alguma expectativa que você vai responder aquilo o mais rápido possível não só o empregador mas até o cliente se você trabalha numa empresa num escritório tem essa expectativa de ser respondido o quanto antes ainda que isso não seja tão aberto e disseminado e claro numa relação de trabalho a gente tem um pouco essa expectativa nas relações que a gente tem hoje então isso vão acabar sendo uma das características do avanço das plataformas e de como os telefones celulares acabam sendo uma forma que potencializa o uso dessas plataformas tem uma autora britânica que se chama Ursula Hughes que ela diz que o que a gente tem hoje em dia é o trabalho conectado que ele é cada vez mais atomizado ou seja o trabalho na indústria fabril dos anos 50 60 e até final dos anos 2000 por exemplo era dentro de um espaço em que os trabalhadores tinham uma convivência diária em que possibilitava por exemplo a criação de laços de solidariedade de uma forma muito mais clara hoje em dia com as pessoas desenvolvendo as atividades em lugares cada vez mais distantes ainda que haja uma grande quantidade de trabalhadores se ativando nas plataformas digitais a identificação da mesma condição e a construção desses laços de solidariedade hoje em dia ela se torna muito mais difícil do que era há 40 50 anos atrás então essa atomização do trabalho pela disseminação dos telefones celulares e do trabalho nas plataformas digitais ela fica mais acentuada do que ela já era anteriormente o trabalho ele também passa a ser cada vez mais fragmentado então eu vou falar um pouco isso quando eu tratar de uma das plataformas que eu fiz o estudo de casa mas as empresas elas tentam fragmentar cada vez mais as atividades hoje em dia para que o trabalhador para que ela tenha uma relação com o trabalhador cada vez mais esporádica e para que os trabalhadores que estão desenvolvendo essas atividades inclusive dentro da lógica da atomização se relacionem cada vez menos então essa é uma outra característica importante as outras duas é que enfim o trabalho é online porque a internet é usada de uma forma muito acentuada dentro dessa forma de trabalho e outra é que o trabalho é registrado então a partir do momento que você desenvolve uma atividade por mais esporádica pontual e pequena que seja tudo que você faz dentro de uma plataforma vai ficar registrado para uma posterior avaliação seja de quem vai contratar seja da própria plataforma então é um pouco a lógica de a partir do momento em que você desenvolveu um trabalho ele vai ficar registrado e guardado para sempre dentro dessa plataforma existem uma série de sociólogos que estão fazendo os estudos para identificar e para tentar clarificar como que a gente pode entender a lógica que existe nessas novas formas de trabalho eu pessoalmente eu adotei uma classificação que um sociólogo italiano que se chama Valério De Stefano fez que classifica as novas formas de trabalho em trabalho sob demanda por meio de aplicativos e crowd work que como o professor disse é o título é o subtítulo da minha tese de doutorado e foi o que eu estudei aqui o trabalho sob demanda por meio de aplicativos ele opera dentro de uma plataforma digital a gente está falando de trabalho em plataforma digital aqui e a ideia é que haja uma combinação entre oferta e demanda de mão de obra de força de trabalho isso é feito de uma forma online com uso da internet que vai conectar o tomador e o prestador de serviço a nota distintiva dessa forma de trabalho é que a execução da atividade ela é feita presencialmente então o exemplo mais clássico que a gente tem disso é a Uber dentro da plataforma de transporte da Uber em específico uma pessoa que está cadastrada como usuário pede uma corrida os motoristas que também estão cadastrados dizem que querem prestar esse serviço a partir do momento em que a Uber faz a distribuição da atividade a tarefa é executada presencialmente pelo motorista pode ser que em alguns casos a plataforma e o aplicativo sejam usados de uma forma enfim como uma maneira de apoiar e subsidiar a atividade no caso específico da Uber por exemplo o aplicativo dá o caminho faz algumas recomendações que auxiliam o motorista a desenvolver a atividade dele isso nem sempre vai acontecer existem algumas plataformas por exemplo de serviços domésticos em que você contrata o marceneiro e daí essa combinação entre oferta e demanda de trabalho é feita na plataforma mas aí o marceneiro quando vai desenvolver a atividade vai na casa da pessoa ou então pega a mesa o material que ele precisa desenvolver a atividade desenvolve e executa o trabalho então a característica principal é essa os setores econômicos em que isso vai acontecer com mais frequência é transporte o exemplo da Uber da 99 são gritantes que todo mundo vê no dia a dia também de serviços de entrega e retirada de mercadorias então a Rapp por exemplo a Log essas empresas de moto entrega que estão cada vez mais disseminadas no nosso dia a dia também mas existem alguns aplicativos também que prestam serviços de assistência jurídica médica serviços de cuidado de pessoas também principalmente de idosos de crianças que se utilizam desse tipo de plataforma e de trabalho para a gente avançando aqui para clarificar um pouco mais do que eu estou dizendo no trabalho sobre demanda por meio de aplicativos eu fiz um estudo de caso com a Uber então entre agosto e outubro de 2018 eu realizei 102 entrevistas com motoristas na cidade de São Paulo a partir de um questionário do tipo survey e entrevistas que duravam aproximadamente 30 minutos para entender como eram as condições de trabalho desses motoristas na plataforma em específico para a gente falar da Uber eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco de onde ela vem qual que é a característica dela hoje em dia em relação a quantidade de trabalhadores em específico a Uber surge em 2010 nos Estados Unidos a sede dela em São Francisco na Califórnia e hoje ela cresceu tanto que independentemente da gente classificar o motorista como empregado ou não hoje a Uber é a maior empresa é a empresa que tem a maior quantidade de trabalhadores vinculados a ela no mundo são quase 4 milhões de motoristas que são cadastrados na Uber hoje em dia o Brasil é o segundo maior mercado dessa plataforma tem aproximadamente 600 mil motoristas que trabalham em aproximadamente 100 cidades no Brasil a Uber ela eu vou me abster de explicar como a Uber funciona porque eu imagino que todo mundo aqui tem alguma ideia de como que funciona pedir o carro entrar dentro do carro como que é feito o pagamento tudo alguns elementos que eu acho que são importantes de mencionar em relação a precificação do trabalho por exemplo o motorista ele recebe a partir da soma de três valores um é uma tarifa base que quando você começa a corrida ela já é cobrada vamos colocar nesses termos o segundo é um valor por quilômetro rodado e o terceiro é um valor por minuto de corrida a partir dos cálculos que a Uber faz e soma esses três valores ela tem o valor da tarifa final que geralmente é apresentado para o cliente assim que ele pede a corrida a Uber ela cobra uma taxa de toda a viagem que é realizada até meados de 2018 essa tarifa era fixa era 25% para as corridas que eram feitas na UberX e 20% no Uber Black ela muda isso no meio do ano e a tarifa passa a ser variável conforme a distância percorrida e o tempo da corrida então pelas entrevistas que eu fiz com os motoristas as tarifas hoje em dia elas podem ser desde 1% do valor da corrida até 40% então tem uma uma janela muito grande de quanto a Uber pode ficar com o valor de cada corrida que é realizada além disso tem o preço dinâmico que é um multiplicador que a Uber coloca no valor de cada corrida dependendo do aumento da oferta para o lugar em que o cliente dela está pedindo o carro o pagamento ele é feito geralmente de forma semanal mas o trabalhador pode pedir para adiantar isso e pode cair no cartão de débito dele o valor das corridas e um elemento que eu acho que é importante a gente ter em mente é que a Uber estabelece um código de conduta para os usuários que estão cadastrados na plataforma mas também para os motoristas que conformam de uma forma bem intensa como a atividade vai ser realizada então por exemplo quando a Uber vai estabelecer dentro do código de conduta dela a qualidade do trabalho que ela quer que seja ofertada ela está fazendo isso porque ela se preocupa com a imagem que ela oferece para as pessoas e a imagem que ela constrói é o que vai fazer com que os usuários os clientes das plataformas queiram chamar ela e não um concorrente então para a Uber é muito importante não só padronizar como o serviço vai ser prestado mas também de que forma o motorista deve se comportar na atividade que é realizada para tentar fechar essa lógica de código de conduta e da qualidade do serviço que é ofertado a Uber estabeleceu o sistema de avaliações que são as notas que as pessoas dão ao final de cada viagem se o motorista não atinge uma determinada média de acordo com as últimas 500 viagens que ele fez isso varia conforme a cidade que o motorista está oferecendo o serviço mas essa média varia entre 4.6 e 4.7 o motorista pode ser desde suspenso provisoriamente até excluído de forma definitiva da plataforma para além disso se o motorista tem uma média de avaliações muito alta e recebe muitos elogios ele pode ser classificado pela plataforma como o que eles chamam ali de motorista VIP ele ser motorista VIP faz com que eles tenham alguns privilégios então os valores que eles recebem por corrida realizada ganham alguns multiplicadores e aumentam um pouco o valor do serviço que eles estão recebendo quando eles estão perto do aeroporto eles recebem chamadas com prioridade quando a Uber está distribuindo o serviço na localidade que eles estão eles também recebem essas chamadas com prioridade então a ideia desse motorista VIP é de alguma forma recompensar ele pelo bom comportamento dele dentro da plataforma existem algumas outras características que eu vou mencionar rapidamente aqui que enfim em relação a segurança a Uber tem uma preocupação muito grande de não evitar qualquer tipo de contato físico entre o motorista e os usuários do aplicativo eles tem uma política forte de discriminação de fraude e quando eu estou falando de fraude aqui muito enfim da imagem que a Uber vende é que o motorista que está prestando esse serviço de alguma forma ele é certificado por ela porque se acontece algum problema na viagem você não vai atrás do motorista reclamar que o serviço que ele prestou é ruim você vai atrás da plataforma então a Uber inclusive ela conseguiu construir uma imagem de confiança tão grande que aquela coisa que todo mundo de alguma forma cresceu ouvindo não vai entrar num carro de estranho a Uber acaba com isso porque você entra no carro de pessoas que você jamais viu na vida e que você jamais volta a encontrar em geral por quê porque a Uber se coloca como fiadora da relação entre o motorista e o usuário ela que está de alguma forma garantindo a prestação de serviço e daí todas essas questões relacionadas a esse código de conduta vão modular o trabalho que o motorista vai desempenhar na plataforma para falar um pouquinho aqui das condições de trabalho e dos resultados que eu encontrei fazendo a pesquisa e as entrevistas com os motoristas uma parte a maior parte dele dos motoristas que eu entrevistei estavam há menos de 12 meses na plataforma então de alguma forma eles estavam ainda conhecendo como que a Uber funcionava o que me chamou atenção é que mais de 76% dos trabalhadores que eu entrevistei não tinham perspectiva de sair da plataforma eles estavam eles respondiam que eles estavam ali por tempo indeterminado as razões pela qual atribuo isso é muito por conta da situação do mercado de trabalho porque quando a gente vai para essa última parte o motivo pelo qual esses trabalhadores decidiram ir trabalhar para Uber ou eles não conseguem encontrar uma outra atividade então a gente está falando num cenário em que o desemprego está a dois dígitos há algum tempo já no Brasil nessa época em específico estava entre 12,5% e 13% de desempregados e que também o valor que era oferecido para os trabalhos que eles conseguiam encontrar era muito baixo e eles achavam que valia mais a pena continuar trabalhando para a plataforma um dos trabalhadores que eu entrevistei eu achei curioso inclusive o professor aqui eu perguntei para ele porque ele não queria trabalhar em uma das atividades que ele conseguiu emprego fora e daí a resposta dele foi eu só encontro hoje trabalho depois da reforma trabalhista eu só consigo encontrar emprego hoje de trabalho intermitente e daí não interessa para mim porque eu não consigo ter o mínimo de segurança de quanto eu vou conseguir no final do mês aqui de alguma forma eu vou me organizando e eu tenho um pouco de possibilidade de prever quanto que eu vou conseguir obter de renda no final do mês ainda que não seja grande coisa então é até o trabalho em tese protegido pela CLT depois da reforma trabalhista com essas novas modalidades contratuais acabam colocando muito em xeque que tipo de proteção que a legislação hoje em dia está oferecendo para os trabalhadores e daí outro dado que é interessante que mais de 76% dos motoristas disseram que estavam satisfeitos e a maior parte respondeu que era porque eles conseguiam obter ganho então no final das contas foi a forma pela qual eles conseguiram no momento de dificuldade ou de arrumar um emprego bom ou de arrumar um emprego mesmo eles conseguirem obter renda para subsistência alguns dados que chamam a atenção também do trabalho que os motoristas fazem é que os motoristas trabalham muito eles tem uma carga horária muito elevada então de todos os motoristas que eu entrevistei mais da metade deles trabalhavam mais de 10 horas por dia dos motoristas que tinham o trabalho com o aplicativo na Uber nesse caso específico como a principal atividade econômica deles esse número sobe para mais de 60% de trabalhadores que trabalham mais de 10 horas por dia quase 70% trabalhavam mais de 5 dias na semana em geral esses trabalhadores em São Paulo descansam no dia do rodízio que eles não podem sair de casa e aproximadamente metade deles ficavam entre uma e duas horas por dia em atividades não pagas o que são as atividades não pagas é esperando receber uma chamada ou então se deslocando até o cliente ou um usuário da plataforma que pediu uma corrida em relação aos sendimentos 43% ganhavam até 200 reais por dia e aproximadamente 57% ganhavam entre 200 e 400 reais por dia em geral o que os trabalhadores diziam é que eles ganhavam entre 20 e 25 reais por hora no dia a grande dificuldade que eu vi deles inclusive fazerem todos os cálculos e conseguirem identificar quanto eles vão receber no final do mês é que em geral eles não tiravam desses valores o quanto eles gastavam para trabalhar então os gastos com gasolina limpeza do carro manutenção seguro plano de dados do telefone celular que ele usa o dia inteiro todos esses valores eles não eram descontados na hora de fazer esse cálculo de quanto eles conseguiam ganhar por hora os trabalhadores quando eu perguntava para eles como que eles definiam a carga horária que eles estabeleciam a maioria deles quase 60% dizia que bom esse é o que eu tenho que trabalhar para conseguir pagar todas as minhas contas eu não trabalho mais porque eu não consigo mas eu não consigo trabalhar menos também porque daí não vale a pena eu fazer o esforço que eu estou fazendo e os trabalhadores também para começar a atividade comprometiam uma grande parte da renda ou seja 35% ou comprou um carro e quase 30% alugou para começar a trabalhar para a plataforma então tem um valor de entrada bem significativo também que os trabalhadores acabavam colocando do próprio bolso um dos grandes debates que existe dentro do 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 direito do trabalho é se existe ou não subordinação dos trabalhadores em relação às plataformas no caso específico da Uber que eu tive a oportunidade de estudar tem uma o que a literatura chama de gerenciamento algorítmico que é o papel em que os algoritmos quando eles vão organizar o trabalho dentro da plataforma vão de alguma forma condicionar e modular a prestação do serviço pelos motoristas a partir de todas as diretrizes que a Uber dá de como ela quer que o trabalho seja oferecido então o motorista quando ele aceita uma viagem ele não sabe quem ele está transportando e nem se a viagem é rentável ou não uma forma do motorista por exemplo expressar uma vontade que ele identificasse num caso específico por exemplo eu acho que essa viagem não é boa porque ou estou indo para um lugar que eu não quero ou porque ela não vou ganhar pouco dinheiro com ela o motorista a partir do momento que ele cancela muito ele entra dentro da taxa de cancelamento que a Uber aceita que é por volta de 10% e se ele ultrapassa esse valor mínimo ele é suspense e pode ficar um tempo considerável sem poder acessar a plataforma tem a questão da política da fixação de tarifas a Uber coloca que a partir do momento em que o motorista aceita uma viagem ele concorda com o preço que a Uber sugeriu para a viagem realizada dentro do termo de uso que os motoristas assinam quando eles passam a trabalhar para a plataforma a Uber diz que o motorista só pode cobrar um valor abaixo do que aquele que a Uber estabelece mas se o valor já é baixo o suficiente para o motorista ter que trabalhar a quantidade de horas que ele desempenha é difícil imaginar que ele vai ter alguma autonomia e algum interesse para negociar o valor da corrida além disso a lógica do serviço é muito dinâmica você pediu o carro o motorista aceitou você entra e a viagem acontece não existe um momento em que há espaço para negociação de tarifa com o motorista então na verdade o que acontece no final das contas é a determinação pela plataforma do valor da corrida em si o preço dinâmico é um elemento que a plataforma anuncia como uma tentativa de melhorar a prestação de serviço em um lugar em que tem uma demanda muito acentuada num dado momento mas o que vai acontecer no final das contas é que a forma pela qual isso é identificado pelos próprios trabalhadores eles não conseguem entender porque que em determinada área está com uma maior demanda e por que não está por que que no momento isso o preço dinâmico esse multiplicador ele é usado e por que que em alguns momentos ele não é então essa opacidade que tem na plataforma é uma reclamação muito grande dos motoristas e em São Paulo especificamente a grande maioria deles vêem esse preço dinâmico como algo positivo muito em razão da possibilidade dos trabalhadores conseguirem ganhar mais em razão disso e 40% disse que dirige mais hora no dia se ele vê que está chegando no final da jornada dele e ele identifica um preço dinâmico então ele estende um pouco mais a jornada de trabalho que ele inicialmente tinha planejado a Uber ela tem enfim nas disputas que vão ocorrer entre motoristas e usuários da plataforma os motoristas tem uma percepção que tem um desequilíbrio muito grande em favor do usuário e tem uma questão em que como toda atividade que o motorista desempenha ela é cadastrada e registrada dentro do aplicativo é muito fácil para a plataforma ver se de fato o motorista cometeu algum tipo de irregularidade dentro dos princípios que a Uber estabelece dentro do código de conduta delas agora para o motorista conseguir apontar alguma irregularidade que um passageiro cometeu é um transtorno para ele conseguir juntar documento fazer prova e conseguir provar que ele não teve nenhuma responsabilidade ou que ele sofreu algum dano pela conduta de algum passageiro a comunicação que vai existir entre motorista e plataforma ela é muito assimétrica os motoristas tem uma dificuldade muito grande em conseguir colocar demandas e questionamentos para as plataformas para a Uber no caso específico que eu tratei aqui e também tem essa questão da ludificação ou gamificação que são técnicas de videogame que as plataformas utilizam para estimular os trabalhadores a trabalhar mais alguns engenheiros que saíram já da Uber engenheiros de software que saíram da Uber eles já deram vários relatos apontando que eles quando vão estabelecer políticas de bônus a ideia é colocar bônus que sejam factíveis o suficiente para os trabalhadores não acharem que é uma meta impossível de ser alcançada mas que também vai fazer eles trabalharem por um prazo considerável então o exemplo que inclusive foi dado é de colocar uma cenoura na frente do trabalhador e ele ficar seguindo atrás dela para continuar em movimento sempre então o uso dessas técnicas de videogame é para estimular o comportamento dos motoristas da forma pela qual a plataforma deseja daí aqui em relação ao sistema de avaliações o que vai acontecer em geral com a plataforma é que a partir do momento em que os consumidores os clientes viram de alguma forma um gerente momentâneo do trabalho que é realizado eles têm um poder muito grande da permanência ou não do trabalhador dentro da plataforma uma parte considerável dos trabalhadores que eu entrevistei avaliavam esse sistema de uma forma positiva mas o que eu acho que era significativo foi essa resposta que um dos trabalhadores entrevistados deu que ele disse que ele achava bom o sistema de avaliações da Uber que é uma forma da plataforma controlar a prestação de serviço fazendo com que os motoristas observem os padrões da Uber então de alguma forma os motoristas identificavam ali que esse sistema de avaliações era uma forma deles se inserirem dentro do padrão de comando que a Uber estabelecia para eles ainda dentro da lógica do gerenciamento algorítmico tem essa questão da opacidade do sistema que já falei um pouquinho de falta de transparência que vai existir em relação a quantidade de horas no Brasil hoje em dia a Uber não estabelece quantidades mínimas ou máximas que os trabalhadores podem se ativar na plataforma porém ela já faz isso em alguns países nos Estados Unidos em 2018 uma série de reportagens saíram em alguns periódicos em Nova York relatando casos de motoristas que tinham que trabalhar entre 16 e 19 horas por dia para conseguir pagar as contas deles dentro da plataforma a Uber começou a sofrer uma pressão muito grande dos consumidores da opinião pública a partir da publicação dessas reportagens e ela passou a partir de então estabelecer que os motoristas podem dirigir até 12 horas por dia a partir do momento em que ele atinge 12 horas ele obrigatoriamente vai ficar 6 horas offline que segundo a justificativa oficial é para fazer com que os motoristas não fiquem dirigindo com sono então seria não a medida de regulação do trabalho mas de segurança pública e em relação aos passageiros e aos motoristas e daí para finalizar essa questão da Uber eu identifiquei também a partir das respostas que os motoristas ofereceram uma relação entre dependência e precariedade o que eu quero dizer com isso quão mais dependente os motoristas eram da Uber para conseguir obter uma renda de subsistência para eles mais precárias eram as condições de trabalho e o que eu estou chamando de precariedade aqui é ter que trabalhar muitas horas por dia e não ter na verdade essa autonomia essa liberdade que é propagada como se fosse um grande diferencial e que tornaria com que essa relação de trabalho fosse tão diferente da que a gente tradicionalmente conhece ela fica muito prejudicada enfim daí dentro dos trabalhadores independentes que dentro dos que eu entrevistei passavam dos 77% todos eles trabalhavam mais de 40 horas na semana 75% trabalhavam seis dias na semana e um terço deles trabalhavam 60 horas na semana então a gente está falando de cargas horários aqui elevadíssimas para uma atividade que requer uma atenção constante porque você está dirigindo está no tráfego de São Paulo que é um tráfego complicadíssimo demanda uma atenção muito grande dos motoristas é um dado que eu acho interessante de mencionar aqui que é quase 3 quartos dos motoristas que eu entrevistei que eram dependentes tinham uma vontade de fazer uma outra atividade mas que não conseguiam tinham um receio muito grande de ser punido porque eles receberem uma suspensão ou até serem excluídos da plataforma e isso abalaria de uma forma direta a capacidade deles terem uma renda para sobreviver de uma forma imediata então funcionário de precariedade desse que eu identifiquei e daí daqueles que não eram dependentes ou seja quem trabalhava para a plataforma como uma fonte adicional de renda eles acabavam conjugando tinham dois tipos de trabalhadores um que tinha uma atividade principal e trabalhava para Uber nas horas vagas e quem era um trabalhador aposentado e trabalhava para complementar o valor da pensão que ele recebia uma nota que eu acho interessante que diferencia consideravelmente é que em geral os trabalhadores dirigiam entre quatro e oito horas por dia uma carga horária razoavelmente menor de quem anunciava que a Uber era dependente a principal atividade deles daí avançando um pouco para a gente caminhar para o final a outra forma de trabalho que eu estudei foi o Crowdwork o Crowdwork ele compartilha da premissa do trabalho sobre demanda por meio de aplicativos de usar uma plataforma digital para combinar uma oferta e uma demanda de mão de obra a maior diferença que vai existir entre essas duas formas de trabalho é que a execução da atividade que é contratada ela vai ser realizada online ou seja o contratante e o prestador e o tomador de serviços jamais vão se encontrar em muitas plataformas eles não sabem nem o nome entre um e o outro no caso do Amazon Mechanical Turk por exemplo especificamente tanto o tomador como o prestador de serviços eles são identificados por uma combinação de letras e números então tem uma impessoalização bem acentuada desse tipo de relação uma definição que tradicionalmente é dada para o crowdwork também é essa de uma terceirização online para uma rede indefinida de trabalhadores que eu não preciso identificar pessoalmente quem vai estar desenvolvendo a atividade por meio de uma chamada aberta então eu tenho uma demanda da realização de uma atividade online eu coloco ela na internet coloco as características descrevo como ela precisa ser executada aí qualquer pessoa que está cadastrada pode acessar essa plataforma e prestar esse serviço uma outra forma que também é descrita e caracterizada essa atividade dentro do crowdsourcing que seria uma tradição bem literal uma terceirização para a multidão o caso que eu trabalhei para tentar entender um pouco melhor do que se trata esse crowdwork é uma plataforma da Amazon que se chama Amazon Mechanical Turk eles anunciam que eles oferecem inteligência artificial artificial ou seja inteligência humana porque a ideia de trabalhar com artificialidade do artificial seria o ser humano para eles do ponto de vista da plataforma e eles também dizem que oferecem trabalho tarefas de inteligência humana como que funciona essa plataforma vou descrever de uma forma bem breve eu tenho a demanda de transcrever um áudio por exemplo eu estou gravando essa palestra por exemplo professor e eu quero que alguém faça um trabalho de transcrição aí eu pego coloco o áudio dentro dessa plataforma e descrevo como que eu quero que a atividade seja feita preciso de uma transcrição de tal e tal e tal forma e coloco dentro do Amazon Mechanical Turk as pessoas estão cadastradas e quando eu faço a descrição eu coloco o valor que eu estou pagando para a realização dessa atividade uma estimativa do tempo que vai ser realizado e é isso aí os trabalhadores que estão cadastrados nessa plataforma ficam procurando as atividades que podem ser feitas se alguém se interessa o primeiro que chegar leva vamos colocar nesses termos e desempenha a atividade quando um parênteses quando o o tomador de serviço coloca essa atividade na plataforma ele já faz o pagamento tanto do trabalhador que vai eventualmente executar essa atividade quanto da taxa da plataforma bom o trabalhador identificou uma plataforma que teve um trabalho uma tarefa que ele tem interesse em realizar ele acessa todos os dados pega o material que ele precisa desenvolve a atividade depois que ele termina de executar ele manda para o tomador o tomador faz uma análise do trabalho que é feito se o tomador achar que o trabalho não está bem feito ele não faz o pagamento mas ele fica com o produto da atividade depois eu vou falar um pouco das condições de trabalho em específico dos trabalhadores da Amazon Mechanical Turk que eu consegui entrevistar mas não é uma coisa incomum dos trabalhadores fazerem essas atividades e não receberem por isso esse exemplo que eu estou dando da transcrição de áudios não é o melhor exemplo porque é uma atividade que demandaria algum tempo específico normalmente transcrever áudios você passa algumas horas fazendo isso mas muitas das atividades que estão dentro do Amazon Mechanical Turk são atividades muito rápidas de execução de segundos então isso que a gente fica fazendo em alguns sites de identificar o semáforo a gente está treinando o algoritmo quando a gente está fazendo isso esse tipo de atividade tem aos montes dentro da plataforma do Amazon Mechanical Turk e muitos dos trabalhadores por vezes desempenham essas atividades que eles são remunerados por centavos de dólar que em geral é o que é pago na grande média das atividades inclusive porque elas duram segundos e não são remunerados por isso em algumas situações um dos grandes problemas que acontecem é que a Amazon ela exige que você coloque alguma espécie de justificativa quando você não aceita uma tarefa mas ela não faz uma conferência de fato de porque que você não está porque você está dando uma justa causa para não pagar aquela atividade então o selato dos trabalhadores é que uma série de justificativas que os tomadores dão eles apertam qualquer tecla ali a plataforma aceita e a vida segue de uma forma geral enfim a dinâmica da plataforma é essa do estudo de casos que eu fiz com os trabalhadores brasileiros em específico e só para fazer uma breve menção sobre a metodologia que eu usei aqui eu usei a mesma metodologia que a organização internacional do trabalho usou para entender as condições de trabalho dos trabalhadores do Amazon Mechanical Turk nos Estados Unidos e na Índia coloquei o questionário na plataforma e os trabalhadores brasileiros me respondiam isso foi possível também porque a plataforma tem um mecanismo de geolocalização em que é possível restringir o lugar que o trabalhador está para a execução da atividade em específico então maior parte dos trabalhadores brasileiros que eu identifiquei estavam há pouco tempo na plataforma menos de seis meses a maior parte deles estavam no Crowdwork para complementar a renda três quartos deles e uma questão que é importante de destacar aqui que a Amazon ela só faz pagamento em espécie para os trabalhadores de quem está nos Estados Unidos ou na Índia então os trabalhadores nos Estados Unidos recebem em dólar os trabalhadores da Índia recebem rupias os trabalhadores no Brasil recebem créditos da Amazon então assim os trabalhadores não recebem valor em espécie nunca da atividade que eles desempenham do Brasil né o fato dos trabalhadores não terem enfim se ativarem nessa plataforma para complementar a renda acabavam fazendo que eles não trabalhassem tanto tempo no Amazon Mechanical Turk então 72% trabalhavam até 10 horas na semana e quase 80% em três dias ou mais isso de alguma forma mostra que eles tinham outra atividade e que eles faziam essa atividade para complementar a renda nos períodos de descanso geralmente no período que eles não estavam trabalhando e estavam em casa os sentimentos são baixos quase 77% recebeu até 100 reais por semana e um relato que eu achei interessante para trazer para vocês aqui também é que ainda nem consigo ganhar o equivalente a um salário mínimo mesmo trabalhando mais de 8 horas por dia e isso é uma realidade dos trabalhadores no Brasil nos Estados Unidos se você pegar o valor hora do salário mínimo nenhum dos trabalhadores que se ativam nessas plataformas conseguem chegar nesses valores daí para a gente avançando aqui para poder abrir o debate para conversar com vocês também nessa questão de dependência e precariedade um quarto tinha o mechanical take como atividade principal três quartos não daí o que mais me chamou atenção da diferença entre os dois é que uma quantidade expressiva ganhava ajuda da família de quem tinha ou mechanical take como atividade principal e 77% não tinha dinheiro para despesa urgente então se tinha algum problema de saúde alguma questão que demandasse uma reserva familiar para atender esses trabalhadores não tinham condição de enfrentar essa situação e para fechar só a minha exposição no final da minha tese eu fiz uma proposta de regulação específica do trabalho nas plataformas a partir de três conceitos o primeiro é os trabalhadores autônomos quem é trabalhador que seja de fato autônomo e desempenha atividade nessas plataformas a ideia seria reconhecer alguns direitos para eles então os direitos fundamentais que a organização internacional do trabalho menciona que é liberdade sindical negociação coletiva não discriminação não trabalho escravo e não trabalho infantil seriam garantias para o trabalho nessas plataformas para além disso estabelecer portabilidade de avaliações para os trabalhadores não ficarem presos a uma plataforma específica e se eles quisessem eles poderem usar as avaliações que eles recebem em uma plataforma também em uma outra plataforma que seja do mesmo setor que os trabalhadores tenham a possibilidade de ter um contraditório então situações em que há reclamação de clientes e que eles são penalizados em relação a isso eles poderem apresentar o ponto de vista deles antes da plataforma aplicar qualquer tipo de penalidade para eles e também eles receberem informações claras sobre preço oferta de trabalho e o impacto que as avaliações vão ter na conformação do trabalho que eles estão buscando nas plataformas a ideia seria a partir do trabalho autônomo estabelecer um núcleo de direitos que seria importante para quem trabalha nas plataformas digitais e depois dessa categoria estabelecer outras duas a primeira do trabalho dependente porque na minha precisa conseguir identificar uma correlação significativa entre dependência econômica do trabalhador e precariedade das condições de trabalho então o trabalhador em situação de vulnerabilidade que depende da plataforma para execução desse trabalho ele seria classificado dentro dessa categoria e ele teria mais direitos então além do que a gente falou dos autônomos preservar ainda que seja mitigada e com um monte de senões essa liberdade dele trabalhar então ele que vai determinar o horário de trabalho dele e daí um salário mínimo hora periodizade mínima mensal do salário décimo terceiro e férias estabelecer regras para terminação do contrato limitação de jornada e regras de saúde e segurança do trabalho e por fim o trabalhador subordinado que seria o que a gente conhece do trabalho seletista que a gente tem hoje mas as características que são importantes e dizem respeito diretamente ao trabalho nas plataformas digitais que são essas relacionadas a portabilidade das avaliações o direito do trabalhador ter o contraditório e informações sobre preço avaliações e oferta de trabalho bom acho que já bati aqui na uma hora professor minha exposição que eu tinha pensado para apresentar para vocês hoje é essa agradeço a atenção e estou super à disposição para a gente fazer um debate sobre esse tema obrigado muito bom por enquanto obrigado nós estamos muito felizes de você ver a apresentação belíssima e dentro do horário previsto como foi dito e alguns chegaram depois nós temos oportunidade de fazer perguntas comentários ou interrogar diretamente o nosso palestrante há um microfone que está chegando perto de quem precisar e só pediria que quando se apresentasse e fosse objetivo na pergunta nós vamos dar uma rodada ao final eu quero fazer alguns comentários finais e também que as pessoas se apresentem aqui pode começar Oi boa tarde Renan obrigada pela palestra eu fiquei com duas dúvidas duas perguntas que eu gostaria de fazer meu nome é Fernanda eu sou do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP Fernanda uma delas é como funciona a lógica do Amazon Mechanical Turkey eu queria saber se qual você explicou que uma pessoa pode colocar um trabalho lá como um áudio mas eu gostaria de saber se a própria Amazon ela dá o trabalho também para o empregador porque eu ouvi aquele grupo GECID aqui da Caia falando do treinamento da inteligência artificial da própria Amazon que esse trabalho de um segundo de milhares de trabalhadores treinam a inteligência artificial e outra dúvida que eu gostaria de saber é essa potencialidade das plataformas no cruzamento de dados como que eu acho que é isso que é o X da questão hoje nessa era que a gente está também para movimentar os negócios e como que é essa venda porque a minha área é o mercado imobiliário então eu vejo que existe um cruzamento intenso de dados no mercado imobiliário que o que antes era uma venda feita no jornal com publicidade hoje isso está acabando vai acabar a publicidade impressa então o que a gente vê são empresas que estabelecem uma rede de marcas parceiras e oferecem produtos tipo a Spotify qual do meu cliente em potencial ele quantas horas Spotify ele usa por dia 20 horas então eu vou oferecer para esse cliente 10 anos de Spotify gratuito se ele fechar a venda até dia 30 então quer dizer o mercado imobiliário vai até Spotify solicita esses dados e vão cruzando com multiplus com as milhas oferece milhas para o cliente e acabou o impresso a propaganda impressa então eu queria que você falasse um pouquinho do cruzamento de dados na Amazon também e como que é essa como que é esse trabalho como que ele é colocado na rede só para esclarecer essas dúvidas é uma só porque se não vai misturar o Fernando quem mais vai querer fazer pergunta só para ter uma ideia o Fernando obrigado pela pergunta a plataforma surgiu a partir de uma demanda da Amazon então assim no meados dos anos 2000 eles enfim a principal atividade deles era ser um marketplace de produtos de vendedores que ficavam colocando um monte de coisa lá aí começou a ter um monte de problema de repetição de informação eles criaram uma rede colaborativa ali para ir limpando esses dados e viram que estava dando certo abriram começaram a cobrar e daí virou o Amazon Mechanical Turk é do jeito que ele está configurado hoje a Amazon imagino que coloque trabalho ali e como enfim o Facebook o Twitter essas grandes plataformas de mídia digital agora eles tem assim eu acho que tem uma diferença considerável por exemplo quando a gente compara com com a Uber porque a Uber ela consegue determinar muito mais como que o trabalho vai ser feito se a gente fosse olhar do ponto de vista de subordinação controle do trabalho e como que isso vai ser configurado tem um compartilhamento muito mais claro dentro da Amazon entre o tomador de serviços e a própria Amazon porque a Amazon ela ela não entra por exemplo no conteúdo do que está sendo analisado pelo trabalhador então assim eu não peguei no caso específico no Brasil mas tem trabalhadores nos Estados Unidos que relatam casos em que eles ficam atormentados que começa a aparecer para eles avaliarem fotos de pedofilia de situações bem degradantes que isso tem um impacto emocional muito grande na pessoa que está fazendo esse trabalho e a Amazon ela lava as mãos não é para ser ilegal o que você está colocando aqui mas eu não vou ser a polícia da atividade que está sendo realizada então tem um compartilhamento do poder de direção entre aspas da plataforma da Amazon em específico e do requerente muito mais intenso em relação a potencialidade no cruzamento de dados eu acredito que um dos grandes ativos hoje da Amazon seja esse eles conseguirem ter a quantidade de informação que é gerada a partir da intermediação que eles fazem entre quem está prestando serviço e entre os requerentes salvo engano tem uma concentração grande também dos requerentes aproximadamente 90% das tarefas que são colocadas na Amazon são de um grupo de 6 ou 7 requerentes então tem uma concentração também de quem está operando em conjunto com a Amazon agora os efeitos de até onde isso pode chegar eu particularmente não não identifiquei ainda é é é bem pouco Olá boa tarde desculpa de passar a palavra para você eu queria dizer aos que estão participando pela internet estão enviando várias perguntas e agradecemos pela participação de vocês dois deles são para cumprimentarem e dizerem que querem participar dos próximos eventos também querem receber convites e também parabenizando pela iniciativa é o Fábio Ruchel meu colega e amigo em Porto Alegre e a Denise Araújo os outros nós vamos depois passar as perguntas para o Dr. Renan caso o tempo seja escasso você vai levar as perguntas e vai responder porque aqui estão os e-mails mas nós vamos tentar responder aqui ao vivo prossiga Olá boa tarde eu sou Ana Flávia sou do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho aqui da ECA tenho três perguntas rápidas a primeira é sobre a questão metodológica eu queria saber como que você chegou a esses motoristas e também como que você chegou nos trabalhadores da Amazon Mechanical Turk e qual que é a metodologia implicada a segunda é sobre a conceituação do trabalho digital propriamente dito eu tenho estudado a própria Ursula Rios o Christian Fuchs e vejo que ainda não tem um recorte muito definido do trabalho digital queria que você desse algumas pistas aqui referências para a gente poder fechar mais o conceito do trabalho digital e a terceira é sobre a comunicação desses trabalhadores se eles explicitaram se há outras formas de comunicação eu estava vendo aquele curta da escola Darcy Ribeiro e vi que os motoristas do iFood por exemplo tem outras formas de comunicação então eles fazem um grupo para falar sobre o que está pegando então queria saber se você identificou esses outros espaços de comunicação entre os próprios motoristas da Uber Ana Flávia a metodologia que eu usei eu fiquei um ano fazendo um período de sanduíche fora do Brasil e eu consegui fazer contato tanto com algumas pesquisas que foram realizadas com os motoristas da Uber nos Estados Unidos quanto com os trabalhadores do Amazon Mechanical Tech essa pesquisa do IT que eu mencionei a pesquisa que o IT fez eu usei a mesma metodologia inclusive eu fui um questionário bem próximo eu peguei criei o questionário dentro da plataforma da Amazon e coloquei disponível para os trabalhadores que estavam localizados no Brasil e fossem brasileiros responderem a questionário tipo survey dentro de um período que se não me engano foi entre 1 e 25 de junho de 2018 os trabalhadores eram remunerados tem uma plataforma que que estabelece boas práticas de fazer pesquisa também para usar os trabalhadores da Amazon que se chama WeDynamo eu utilizei essas plataformas que é fazer o pagamento eu não estava pagando centavos para os trabalhadores responderem eu estava pagando o correspondente pelo menos um salário mínimo uma hora enfim condições mínimas para as atividades que eles desempenhavam era um questionário que eles respondiam entre 20 e 25 minutos que era muito difícil de acessar esses trabalhadores se não fossem por meio da própria plataforma da Amazon em relação aos motoristas da Uber eu também usei a metodologia que a professora Juliette Shore usou com uma pesquisa que ela fez em Boston que é acessar os motoristas nas viagens que você faz que enfim foi o jeito que foi viável que a Uber não dá acesso ao banco de dados dos motoristas dela enfim eu cogitei de ir até o estacionamento do aeroporto internacional de Guarulhos que eles ficam ali mas o ingresso de pessoas que não são motoristas não é não é tão simples então eu acabei adotando essa metodologia em relação aos motoristas da Uber em relação ao trabalho digital eu usei enfim a minha referência teórica foi esse texto do Valério de Stefano esse professor italiano que fez essa divisão entre trabalhos sob demanda primeiro de aplicativos e crowd work tem um número da revista de comparative journal of labor law da universidade de Chicago eu acho depois a gente pode trocar e-mail eu te mando a referência certinha que trata só desse tema e esse texto em específico foi o referencial teórico que eu utilizei para fazer essa distinção em relação a comunicação entre os trabalhadores evidentemente que o meio mais disseminado é o WhatsApp os trabalhadores falam muito entre si pelo WhatsApp tem inúmeros grupos ali e é um jeito que eles conseguem trocar informações sobre o que está acontecendo problemas que acontecem em determinados locais da cidade inclusive eu acho que eu acabei passando batido sobre isso as tecnologias da informação e da comunicação do jeito que elas estão sendo conduzidas até hoje elas estão levando essa configuração do trabalho mas a ação coletiva que os trabalhadores vão poder adotar para brigarem por melhores condições de trabalho vai ser usar essas mesmas ferramentas para conseguirem se organizar então é em relação aos motoristas da Uber em específico foi o WhatsApp e um pouco alguns grupos no Facebook também eu vi estudando bastante nós estamos querendo distribuir o tempo de uma forma com equidade há perguntas que vieram pela internet ou por quem está assistindo duas são de membros do nosso próprio grupo a Christian Leal que está em Salvador e a outra é da Ludmila Billa que foi nosso palestrante em dezembro que está em Campinas no momento que fez três observações a Christian também mas eu vou deixar com você porque há uma outra do Fernando Rios que está aqui que é mais longa mas nós vamos tentar seguir a sequência objetivamente qual é a sua pergunta eu estou com um olho lá no relógio e um olho no sentido que todos querem falar boa tarde eu sou o Vitor engenheiro de dados por profissão a minha pergunta vai de encontro com a terceira pergunta dela sobre como delimitar a atividade do trabalho digital visto esses novos cenários um exemplo que eu queria que você comentasse é o do GetNinjas que em si não é um trabalhador trabalhando para o GetNinjas ele compra uma moeda digital lá para ter acesso às ofertas de orçamento então tanto o aspecto legal disso quanto a delimitação do conceito de trabalho digital acho que você respondeu parte disso no Vitor em relação ao GetNinjas por exemplo entraria dentro da classificação do trabalho sob demanda por meio de aplicativos é que assim evidentemente eu usei o caso da Uber de exemplo e eu acredito que na Uber em específico tem uma uma ingerência um poder de direção uma tentativa de determinar como a atividade vai ser realizada muito intensa agora o grau de coordenação e organização da atividade pelos aplicativos ele não é uniforme cada aplicativo inclusive pelo modelo de negócio ou enfim por uma série de razões que cada um que está organizando atividade econômica vai estabelecer eles podem ter graus maiores e menores de tentar modular a atividade do trabalhador exemplo que você deu da GetNinjas é um que tem enfim é bem diferente do que a Uber mas enfim não deixa de ser um trabalho sob demanda que enfim para uma atividade pontual que o aplicativo acaba sendo uma uma forma de aproximar a oferta e a demanda da mão de obra mas enfim enfim eu queria deixar mencionado e até agradeço você pela pergunta que você fez é que o grau de coordenação e organização da mão de obra ele vai variar bastante entre os aplicativos isso não é uma coisa que é uniforme meu nome é Arlene eu sou da Fundacentro e duas perguntas bastante objetivas a primeira qual o perfil de escolaridade desse pessoal que opta pelo Uber opta não às vezes não tem opção mas enfim que acaba usando o Uber como fonte de renda e depois eu sei que não é o foco do seu trabalho mas na sua proposta de regulação você falou alguma coisa sobre direitos de saúde e segurança você já fez alguma reflexão sobre isso? quer dizer se o motorista de Uber sofreu um acidente ele pode até ser registrado no SUS como acidente do trabalho mas não tem nenhum tipo de amparo nenhum tipo ele não tem como ser indenizado pelo INSS não tem nada agora o trabalhador que trabalha em casa é pior ainda vamos supor que você tem um cantinho lá que tem o seu computador e você vai lá trabalhar de repente você escorrega e quebra a perna no tapete que está do lado é acidente de trabalho não é aquilo foi porque você estava tenso e precisou atender alguma coisa enfim eu queria saber se você já fez alguma reflexão de como que seria esse direito de saúde e segurança para esse tipo de trabalhador bom o perfil de escolaridade da Uber se eu não me engano aproximadamente 60% deles tinham até um ensino básico finalizado isso enfim ia se enfim tendo outras camadas em graus maiores mas 60% tinham até um ensino básico em relação a saúde e segurança é um exemplo também que eu não acabei não dando não deu tempo de falar a Uber hoje ela oferece um seguro para caso de morte e invalidez total ou permanente do motorista ou do usuário no momento em que está ocorrendo a corrida em todas as outras situações isso não é previsto dentro desse seguro e é uma obrigação inclusive do motorista contratar o seguro para todas as outras situações de lesões ou danos que os trabalhadores sofram essa questão de o que vai caracterizar acidente de trabalho principalmente porque o exemplo que você mencionou do trabalhador que tem um computador em casa e desenvolve a atividade dele sofre um acidente é uma possibilidade mas assim tem diversos trabalhadores da Amazon que vão para café trabalhar que estão em espaços públicos e também está super não claro ainda como que a gente vai conseguir regular isso essa proposta evidentemente é um pontapé inicial para tentar estimular um debate e eu tentei olhar tipos de direito que seriam mais interessantes acabei não conseguindo delinear e entrar a fundo nem era muito objetivo da tese também especificamente em cada um mas essas formas de trabalho independentemente de como você vai enquadrar o trabalhador juridicamente tem todas as situações novas que vão começar a acontecer com cada vez mais frequência e a gente também tem que se perguntar que tipo de proteção para além do trabalho mas de seguridade social em específico que a gente vai se é que a gente vai oferecer alguma Obrigado Renan nós estamos aqui faz parte dos objetivos desse grupo de estudos justamente pensar debater e encontrar alternativas inovadoras ou aproveitando experiências de outros países e a vinda do Renan para o grupo também tem essa expectativa de que este foco possa ser enriquecido a partir da tese dele dentro do grupo de estudos mas assim é uma inquietude que todos nós temos bem séria havia mais duas perguntas nós vamos com as duas nós vamos precisar dar uma terminalidade por favor você sou Márcia sou professora de direito do trabalho da Universidade do Estado do Amazonas eu gostaria de saber quais são as ações que o MPT está deu em andamento seja com denúncia ou IT em relação porque como professora nós temos várias espécies de trabalhadores enquanto em outros países não temos tantas espécies assim nem tanta regulação e a coisa funciona então qual seria a ideia da regulação será que a ideia da regulação não é ultrapassada será que a ideia não seria unificar tipos de trabalhadores por exemplo aprendiz autônomo e não autônomo pronto você teria ali três categorias em que você poderia dissecar quais seriam os direitos e a fiscalização do trabalho que hoje está na mão do Olobo junto ao Ministério da Economia Bom Márcia em relação ao que o MPT tem feito foram juizadas algumas ações civis públicas uma contra em face da LOG e outra em face do iFood essas ações tiveram sentenças entre o final do ano passado e o começo desse ano que foram anunciadas em relação ao LOG a juíza da primeira instância reconheceu o vínculo dos moto entregadores mas enfim o Tribunal Regional do Trabalho suspendeu a decisão até que o recurso ordinário seja analisado pela turma e eu acho que na semana passada a ação civil pública contra o iFood a juíza deu em procedência da ação civil pública existem outras investigações em curso contra outros aplicativos e enfim acho que cada um tem um tempo pela dificuldade de instrução maior ou menor de cada um e como esses trabalhos vão se desenvolvendo em cada lugar do Brasil mas do que eu tenho notícia em específico são essas que a gente tem decisões já são esses dois casos em relação a regulação eu acho que é um tema que está em aberto eu acho que não adianta a gente se esquivar do debate e eu acho que a gente tem que se debruçar sobre isso porque alguma coisa vai acontecer o Ministério da Economia criou um grupo no final do ano passado para debater o impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho enfim é provável que o governo vai apresentar alguma coisa e o governo vem apresentando reformas legislativas desde 2017 no Brasil eu acredito que os grupos as pessoas os centros que tem alguma preocupação com a proteção do trabalhador e com o tipo e com a qualidade das propostas legislativas que vem sendo apresentadas teriam que tentar oferecer também respostas porque tudo que veio até agora do meu ponto de vista pelo menos não foi para melhorar a situação de proteção do trabalhador para piorar é foi do meu ponto de vista sim eu também agora também quem tem uma posição uma preocupação com o trabalhador que gostaria de ver uma proteção diferente eu acho que está na hora de apresentar alternativas porque ficar só dizendo que não serve mas também não oferecer nada como alternativa eu tenho algum eu sou um pouco reticente e incrédulo em relação a isso então é posição pelo menos obrigado então vamos objetivamente vão ser as últimas eu vou depois mencionar antes disso eu vou anunciar que vou passar para você depois você vai responder diretamente por favor por e-mail a Maria Rosa Lombardi mandou uma pergunta ela é pesquisadora na temática de trabalho e gênero e obrigado se você está assistindo obrigado também a Alessandra Pustiglione também mandou uma pergunta ela é mestranda na FEIA e cumprimenta pela ótima apresentação o Fernando Rios que eu já mencionei também cumprimentou explicou que está longe está em Santo André que também viu o Gilmar não conseguiu chegar você veio de helicóptero ou de navio para cá e como são cinco perguntas eu vou deixar para que você depois ajude a responder além das que já for mencionar nós agradecemos a participação e vamos para a parte final com as duas é uma ou duas perguntas sim e vamos então por favor Boa tarde meu nome é Miriam e sou candidata ao doutorado em relações internacionais mas enfim a primeira pergunta que pretendia fazer era sobre segurança de trabalho e já foi já foi falado bastante e obviamente é um algo muito prolongado é um debate muito prolongado sobre isso então parece que não seria o caso neste momento falar sobre isso eu só queria perguntar no início vocês falaram o professor falou sobre economia de compartilhamento então eu queria perguntar para vocês qualquer de vocês não sei se o professor ou o senhor poderia me responder se tanto a Amazon quanto a Uber estão identificados nessa economia de compartilhamento e como são só isso o Miriam acho que a ideia de economia de compartilhamento quando ela começam a falar muito dela e o próprio conceito seriam quase trocas que acontecem entre pessoas e que o intuito de lucrar com aquilo ele não é o principal pode até ser que exista de alguma forma mas as pessoas não estão se organizando para fazer trocas com o intuito primordial de lucrar com aquilo não me parece que é o caso da Uber e do Amazon Mechanical Turk até por isso que eu tentei colocar bastante essa questão do capitalismo de plataforma é um eufemismo ou uma possibilidade vamos dizer mais um eufemismo ou uma mais inocente digamos assim mas eu acho que ficou claro que há finalidades e a lógica das plataformas são uma lógica capitalista com todas as suas vamos dizer seus princípios inclusive aperfeiçoados e até mais ousados para não dizer mais agressivos tem o Andy objetivamente última pergunta boa tarde eu sou o Andy ministrando pela faculdade de saúde pública da USP eu tenho uma colocação e uma pergunta a colocação é em relação ao gerenciamento ao algoritmo bom esse gerenciamento por mais inteligente que possa ser não consegue ultrapassar a inteligência humana eu peguei um exemplo um item que você colocou aceitação cega de viagens e passageiros hoje em dia a inteligência humana fornece pista para descobrir o trajeto assim como o passageiro depois podemos conversar sobre isso e a pergunta pensando na saúde geralmente quando a gente pensa a saúde no cenário odierno a tendência é culpar o capitalismo aí a discussão não avança é o capitalismo e pronto mas seria interessante pensar uma saúde mais saudável dentro do capitalismo pelo que eu vi da sua tese a precariedade está como componente do pano de fundo aí eu gostaria de saber como podemos fazer para desviar a precariedade do seu rumo mais assassino sem pensar no desmonte total ou parcial do capitalismo obrigado vejam quando a gente fala de direito do trabalho a gente está falando de regular o trabalho dentro das premissas de uma economia de mercado e dentro do capitalismo direito do trabalho ele não é feito para subverter a ordem do mundo direito do trabalho ele foi criado ali enfim ele surge depois da revolução industrial como uma forma de oferecer alguma espécie de de salvaguarda para os trabalhadores que enfim continuam prestando os trabalhos deles a ideia da proposta de regulação não é quebrar a empresa não é nada disso estou aceitando como a premissa que as plataformas vão continuar existindo que é bom que elas continuem e que a economia de mercado vai regular isso agora tem que pensar que tipo de direito e que forma que as pessoas vão prestar o trabalho ali dentro quando a gente fala de regular a saúde quando a gente fala de oferecer limitação de jornada quando a gente fala de oferecer uma remuneração mínima são questões todas de regras do jogo do sistema capitalista que fazem parte de como a economia de mercado se organiza há 150 anos o direito do trabalho algumas pessoas acabam identificando ele como se ele fosse uma coisa quase comunista mas acho que é um problema um pouco do mundo polarizado que a gente vive porque o direito do trabalho não é isso não é possível avançar talvez fosse para além do direito do trabalho fosse também acho que mais tarde vai haver evolução na sociedade mesmo em outras esferas outros campos do direito inclusive como direitos sociais direitos fundamentais e que a sociedade vai regular regular ou regulamentar independente de estar na órbita de um suposto direito do trabalho numa sociedade que ela se regulamenta e se regula para sua própria proteção talvez até de forma mais ousada como acontece por exemplo na área do direito ambiental e outras que houve progressos vamos dizer assim avanços superiores ao pensamento formal no campo do direito é isso pode acontecer isso é claro nós como cidadãos e a sociedade e os movimentos sociais vamos dizer assim para além do direito do trabalho procurariam inclusive no âmbito parlamentar regulações regulamentos regular o trabalho não necessariamente segundo vamos dizer a legislação do trabalho que aliás está muito escassa nessa área ou ausente não é assim acho que quando a gente fala de regular enfim é estabelecer alguns parâmetros que as empresas devem obedecer dentro de uma lógica de economia de mercado não só em relação ao trabalho mas como você mencionou de ambiente tem questões de antitrust também que se relacionam com isso direito do consumidor direito do consumidor a regulação ela também faz parte da forma pela qual a economia de mercado se organiza então enfim o debate que eu trago dentro da minha tese pelo menos eu acredito que a gente pretende trazer de discussão também enfim oferecer alternativas e propostas dentro dessas premissas vai o microfone está chegando atrás de você eu estava dando uma ideia todo tipo de regulação teria que estar sempre subordinada a algo seja as leis seja os desejos dos trabalhadores ou os desejos ou os regulamentos das próprias empresas então a gente teria que trabalhar talvez com a ideia de subordinação e isso que eu queria falar você quer comentar bom obrigado eu vejo a sociedade eu trago aqui o exemplo do por exemplo da proibição de fumar em público ou em locais fechados ela foi teoricamente é da saúde mas ela é transversal a vários outros direitos seja ambiental seja individual seja outros e eu ainda aposto e acho que uma das finalidades do nosso grupo de estudo aqui é procurar alternativas em que a própria sociedade se organize a partir dos movimentos sociais em defesa dessas categorias que estão mal representadas elas não estão por exemplo representadas nos sistemas de tripartismo por exemplo que são a base das discussões por exemplo no âmbito da OIT ou que mesmo no âmbito agora dessas famigeradas alterações nas normas regulamentadoras onde um suposto tripartismo foi totalmente atropelado e descaradamente não respeitado então assim há que haver instâncias há que criar instâncias de que esse assunto vá para a rua vá para a sociedade vá para os parlamentos as câmaras municipais as assembleias ativas o parlamento o congresso brasileiro com o trabalho sem o trabalho apesar do trabalho ou seja que seja realmente uma 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 mobilização e eu aposto nisso talvez tenha um traço subversivo e que bom que tenha no sentido de que os o povo a sociedade organizada regulamente e que não seja não se submeta submeta realmente a questão do mercado porque o mercado hoje é o mercado é que manda e então o mercado que impregnou inclusive a alteração das normas da por exemplo da série T mais de 200 alterações foram feitas para atender requisitos do mercado do mercado no sentido do mercado esse mercado que não tem nome não tem dono mas é o que manda então assim em algum momento nós vamos ter que romper com isso romper mesmo sem necessariamente fazer a revolução que o Wendt está receoso ou receoso mas está vamos dizer assim prevendo que não vai ser na base da revolução e por que não porque a desigualdade é tão grande a inquietude que hoje os mais vulneráveis os mais sofridos na minha avaliação estão adormecidos ou de alguma forma controlados 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 que eu digo por forças mais fortes não porque tomaram anestésicos mas alguns tomaram remédios para esquecer as suas dores e agora o carnaval por exemplo é uma época que vão vão esquecer muitas das suas dores mas eu acho que uma das funções justamente dessa discussão desse debate nesse lugar aqui nesse IEA é de alguma forma desenvolver alternativas eu diria alternativas alternativas ou seja não ficar esperar que haja uma NR que vai regulamentar isso não vai ter nenhuma NR e talvez nenhuma iniciativa de quem pela Constituição deveria velar velar pelas mais vulneráveis velar pelas defesas dos direitos da população ou das pessoas então essa essa inquietude esse debate ele ele não começa aqui e também está longe de terminar ele ele nos mobiliza pois que vocês estão aqui agradeço a presença de todos talvez hoje por razões inclusive que tem que encerrar aqui rigorosamente às 16 horas eu não vou rodar o microfone que eu costumo fazer mas alguns já se apresentaram mas nós vamos continuar debatendo e debatendo com os próprios trabalhadores e trabalhadoras com os movimentos sociais enquanto pudermos fazer isso também já sabemos que há indicativos de que isso também em alguns lugares mesmo dentro da Universidade de São Paulo não aqui mas em outras unidades está tem proibições e tem tem restrições e tem inclusive nós mesmos fomos impedidos enquanto Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e do Trabalhador a Brast de fazer nossas reuniões numa unidade da USP pelo próprio diretor que disse não pode haver aqui esse espaço não pode ser cedido para nenhuma instituição ou entidade nesta casa que se chama Saúde Pública e quero registrar isso porque isto não é uma fantasia é uma realidade tem um mês que nós ouvimos essa resposta de impedimento de que a associação que eu presido a Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador a Brast a linha associada e sabe disso foi impedida de fazer suas reuniões de diretoria na Faculdade de Saúde da USP eu vou parar por aqui até porque está na hora queria agradecer queria pedir que acompanhassem o calendário das reuniões a próxima vai ser dia 11 de março o professor Arnaldo França Mazzei Nogueira da FEIA vai falar sobre as falácias do empreendedorismo e vamos continuar esse assunto queria agradecer muito ao Renan sei que você está aqui também como pesquisador mas tem um vínculo que você foi cauteloso em expressar vamos dizer assim essa diferença o que é você o pesquisador e o que você é como membro do Ministério Público do Trabalho a gente respeita e aprecia e é correto de sua parte mas você percebe que a gente anda muito inquieto você vai nos ajudar nesse achar como é que você caminha os possíveis muito obrigado agradeço a todos vocês está encerrada a reunião obrigado obrigado